Ela pulou a janela pra sentar pra vaga Já chamei de patricie e ela veio pro sul e muda Ela pulou a janela pra sentar pra vaga Já chamei de patricie e ela veio pro sul e muda Ela pulou a janela pra sentar pra vaga Já chamei de patricie e ela veio pro sul e muda Ela pulou a janela pra sentar da vaga Jar Jar Medi Patricie e ela veio pro sul Ela pulou a janela pra sentar da vaga Jar Jar Medi Patricie e ela veio pro sul E a janela passa na bavada Já já me diga que se ela me possui Mudada, ela pulou a janela passa na bavada Já já me diga que se ela me possui Mudada, ela pulou a janela passa na bavada Já já me diga que se ela me possui Mudada, ela pulou a janela passa na bavada Já já me diga que se ela me possui Muda da lápula, janela com a seta pavada Já já me de patricie, ela me possui Muda da lápula, janela com a seta pavada Já já me de patricie, ela me possui Muda da lápula, janela com a seta pavada Já já me de patricie, ela me possui Ela pulou a janela pra sentar pavaga Já já meia de Patrícia e elaücke o sorrimón Ela pulou a janela pra sentar pavaga Já já meia de Patrícia e ela weighs o sorrimón Ela pulou a janela pra sentar pavaga Já jamais de potência, ela me possui, muda para o mundo, a janela passei a bava, já jamais de potência, ela me possui.